Olá pessoal, hoje eu vou fazer a esmaltação desse rosa, eu vou deixar o nome dele na descrição do vídeo e se você é novo aqui no canal, você seja bem-vinda, que você já se inscreva para receber as notificações mas para isso você precisa ativar os sininhos e não se esqueça de dar aquele joinha para ajudar o vídeo a crescer e apertar o canal a crescer. Nesse vídeo vou mostrar como eu faço a palitação, geralmente eu passo na segunda camada eu já começo fazendo a palitação, mas eu vou te mostrar como deixar aquele brilho, mas para isso você precisa ficar até o final do vídeo, tá? Ó, na segunda camada eu já venho fazendo a palitação e aí eu vou fazendo em todas as unhas da mesma forma, sempre na segunda camada de esmalte e eu quero que vocês me falam o que vocês têm achado dos vídeos, dos vídeos que eu tenho postado se vocês têm gostado, se têm ajudado, tá? Vamos interagir no vídeo, pessoal, não se esqueça de deixar aí no comentário pessoal, para que o esmalte fique com esse brilho que eu mostrei no começo vocês vão precisar ter uma LED para secar porque eu já vou adiantar para vocês o top coat precisa ser secado na cabine então, vocês precisam ter uma cabine, tá? mas, eu vou mostrar certinho como você deve fazer para ficar com aquele brilho e para que o esmalte dure muito mais tempo ele dura até 15 dias ou até mais só que, o que eu faço? que nem eu te falei eu mostrei, né? a palitação, agora eu limpando eu limpo bem depois que eu passo o esmalte eu já limpo bem para depois eu passar o extra brilho nesse vídeo, eu não vou passar o extra brilho eu vou passar o top coat para ele ficar com aquele brilho da foto esse esmalte, ó ele já tem bastante brilho se vocês perceberem ele já é bem brilhoso mas, quando você vai movimentando durante a semana algumas pessoas reclamam que o esmalte perde o brilho e realmente, quando o esmalte fica depois que passam os dias ele fica mesmo sem brilho vai ficando meio fosco meio opaco mas aí, desta forma ele não vai perder o brilho, tá? ele vai ficar sempre muito bonito e aí, o que que você deve fazer? você faz a unha tira a cutícula se você quiser ver a cutilagem eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem como eu fiz a cutilagem desta mão e aí, faz a esmaltação que nem eu acabei de mostrar limpa e aí, passa o top coat, tá? esse é o top coat o qual é o segredo? você não deve encostar ele de forma nenhuma nem na cutícula nem nos cantos ele deve ser aplicado sem encostar aí, às vezes, dá uma escorrida você deve limpar para não secar assim na cabine tá bom? e isso vai fazer com que o seu esmalte dure mais tempo e ele fique com aquele brilho sem sair então para que a sua cliente tenha a durabilidade de uma esmaltação a mais tempo você pode fazer desta forma lembrando, gente tome bastante cuidado para não escorrer não pegar lá em cima na cutícula porque senão, não vai adiantar, tá? aí vai sair o esmalte dela ou, é... não vai ficar bom vai ficar escorrido e fica feio então, você deve fazer assim secar na cabine por 60 segundos e aí vai estar pronto mas tome bastante cuidado se escorrer limpe antes de secar tá bom? isso é o que eu fiz na esmaltação dessa cliente porque ela queria um esmalte que durasse mais de 15 dias porque ela iria viajar e aí ela amou o resultado ficou perfeito e o brilho é maravilhoso maravilhoso o brilho que dá nessa esmaltação olha o resultado aí já está seco tá? sequei por 60 segundos e olha como ficou maravilhoso se você gostou já curte o vídeo tchau, tchau tchau